Olá amigos e amigas do canal Marcenaria Móveis Vale, de novo aqui Pedro Cesar Valle e hoje eu estou aqui para fazer um unboxing de uma ferramenta que eu acabei de comprar acabei de chegar aqui na Marcenaria nesse momento, eu nem sabia que eu ia comprar essa ferramenta hoje e eu quero, estou louco de vontade de abrir ela aqui, de botada para funcionar já então eu vou abrir ela aqui e mostrar para vocês, ok? Então vamos lá! Então aqui pessoal, essa serra é uma serra esquadria da Dexter, 1800 watts, é uma serra de 10 polegadas que é o tamanho da serra no caso, né? Então eu vou abrir ela aqui agora e mostrar para vocês eu abrindo essa serrinha que eu comprei aqui e tudo que tem dentro dela ela vem em uma caixa bem grande, eu até me assustei com o tamanho da caixa, ela é telescópica então vou abrir ela aqui Então aqui nós temos o saquinho de pó dela, o manual de instruções isso aqui é uma das prensinhas para segurar a peça de corte, eu vou abrir ali aqui são os extensores de lateral para apoiar a peça no corte então eu vou abrir ela aqui e aqui tá man Não, não, não. é grande ela veio parcialmente desmontada vou ter que montar ela aqui e vamos testar a bichinha vamos testar a bichinha legal então aqui pessoal eu dei uma olhada no manual aliás li completamente o manual só que não eu dei uma olhadinha só para ver como é que funcionavam algumas coisas da máquina então ela é bem fácil de instalar na verdade não tem montagem é só colocar essa parte aqui as mesinhas laterais que ficam aqui para dar sustentação suporte quando precisa cortar uma coisa maior os dois lados tem elas tem essas borboletinhas aqui que ajudam a cortar as peças no tamanho que a gente quiser cortar aqui dá para levantar, dá para baixar e esse aqui para prender a peça para não ter perigo de escapar a peça então acho que isso aqui é bem importante e é bom que tenha mesmo tem uma facilidade de regular aqui na altura legal outra coisa, a serrinha que veio aqui é uma serrinha bem simples um dentinho bem frajutinho aqui provavelmente uma serra para cortar madeira porque tem grau no posicionamento dos dentes é uma serra de 48 dentes que é de 10 polegadas no caso é 25,25 2,8 milímetros 30 centímetros 30 milímetros deve ser a grossurinha que ela está comendo aqui acho que não, acho que é 2 é 2,8 é bem simplesinha a serra claro que eu vou trocar por uma das minhas serras principalmente a de cortar alumínio que é uma das funções que eu comprei para isso mesmo, para cortar mais alumínio e para cortar coisas menores aqui mais perto da minha bancada de trabalho então ela é telescópica como dá para ver aqui acerta bastante a mesa dela corta peças até 30 centímetros abaixando ela aqui dá para cortar até 30 centímetros então vamos ver aí qualquer coisa que eu for vendo a respeito dela aqui eu falo para vocês aí agora eu vou tentar cortar alguma coisa só para ver se a curiosidade é grande vamos ver como é que ela reage embora não vá trocar a serra aqui agora vou cortar com essa mesma aqui então aqui eu vou cortar o primeiro pedacinho de madeira aqui essa máquina da Dexter ela é vendida na Leroy Merlin eu comprei ele na verdade a Leroy Merlin aqui em Curitiba com um vendedor muito bacana lá o Eduardo quem for aqui de Curitiba e quiser comprar uma máquina dessa vai lá na Leroy Merlin do Parolin e compra lá com o Eduardo com o Eduardo de Gente Fina então eu vou testar aqui agora madeira corta bem perfeito tranquilo então aqui dá para a gente ver que ela está em 90 graus certinho aqui está zerado aqui ela está zerada aqui do lado desse lado tem uma outra uma outra marcação aqui para zerar e quando eu quero colocar em 45 graus eu vou pegar essa alavanca aqui embaixo e puxar soltar aqui na verdade soltar aqui e aí eu coloquei a madeira não? está certo? aí é que a madeira está apertada aqui na verdade vou colocar aqui em 45 graus bem certinho e aí eu coloquei a madeira e vamos cortar então aqui o corte dela em 45 graus testei aqui ficou assim eu acho que tem que ter algum ajustezinho ainda porque não está 100% deve ter algum um centavinho ali que deve estar dando uma regulagem para ela ficar certinha ou o fato da madeira ser madeira torta porque eu peguei uma madeira qualquer lá não é uma madeira que está com a bitola certinha aqui então eu vou pegar uma madeira bitolada e vamos ver como é que vai reagir mesmo a serra não sendo para MDF ela não rebenta nada serrinha simplesinha mas está boa está bem afiada vamos ver como ficou agora o corte fica muito bom é só acertar o ângulo melhor ali deve ter um grauzinho que está faltando já está abrindo vamos acertar tem que tirar um pouco mais tá agora ficou um esquadro 100% aqui tem a regulagemzinha aqui, além da da máquina tem aqui que dá pra regular uns milímetros que tava faltando aqui agora vou apertar todos os parafusos aqui e tá feito então pessoal, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se eu esqueci de falar alguma coisa a respeito da máquina se quiser perguntar aí, deixe nos comentários que eu vou responder, ok? então se você gostou do vídeo deixa aí seu joinha, se inscreve aqui no canal que eles que ainda não forem inscritos me segue lá também no Instagram arroba móveis vale obrigado a todos e até o próximo vídeo